E agora o que é que passou, negro? Os botões estão falhando. Oh, 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 calma. Está fazendo o olho. Inspirada na história real do primeiro narco-submarino interceptado na Europa. Está ali, Nando! Estamos como um náufrago, os amigos. Estamos aqui! São eles. Ali, ali. Operação Maré Negra, esta segunda-feira. Logo a seguirá o Joker, na RTT1.